Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e nossa produção de urano enriquecido está a todo vapor. Deixa eu ver aqui como está. Está na prioridade 1, está na sub 1, porque aí elas não ficam fazendo entregas manuais. Aí fica tudo certinho. Na verdade eu preciso mudar também a sub daqui, da entrega do reator, para que aí elas vão fazendo outras coisas. Aqui nessa base minha que eu construí aqui, teve um erro no projeto. O projeto aqui foi mal dimensionado. E o que está acontecendo aqui? Vou mostrar para vocês. Olha isso. Olha isso. Alguém já conseguiu identificar qual é o erro no projeto? O oxigênio está passando por dentro da salinha de vapor aqui do resfriador aquático. Tem que fazer aqui uma adaptação aqui no projeto. Aí pronto. Vou remover esse aqui. Tanto faz remover aqui ou aqui, os dois lados, tanto faz. Mas eles vão construir aqui e aí vai parar de passar por ali por dentro. Porque eu estou aquecendo esse oxigênio de novo. Ele está saindo daqui a mais ou menos 40 graus. E ele está saindo daqui nessa temperatura. Por isso que ficou esse gradiente diferenciado aqui de temperatura. Bom, beleza. Aqui é só isso. Vamos lá. Vamos aqui. Olha, está consumindo o hidrogênio aí. Está brabo o negócio, hein? Aí, olha. 133 kg de hidrogênio. Mas eu acho que vai dar para deixar. Porque o meu... Deixa eu até colocar aqui quanto eu tenho disponível de cada um. Urânio, né? Eita! Urânio. Ih, mano. Não sabe escrever não. Vixe! Apaguei tudo. Aí. Vamos colocar aqui urânio, urânio, urânio e urânio. Ó. De minério de urânio eu ainda tenho 3 toneladas. Quando acabar essas 3 toneladas que eu tenho, que eu ainda tenho muito para escavar aqui. Aí vai dar uma equalizada na temperatura. Mas vamos lá. Vamos botar água para dentro desses caras aqui. Eu já estou já de saco cheio. Eu acho que eu preciso fazer uma alteração na parte elétrica, talvez. Vamos ver. Como é que está isso aqui? É... Eu vou desconectar esse cabo aqui. Aí. E vou conectar ele na outra. Nossa, elas estão machucadas? Deixa eu apertar o botão errado. Aí. Acho que assim é melhor, né? É. Aí elas não conseguem usar de vez em quando o túnel de vento. É melhor do que o resfriador aquático parar. O resfriador aquático parado não é legal. Eu estou jogando aqui dentro desse negócio aqui. Acho que terra poluída, mas eu quero parar. Porque eu vou começar a enviar muita coisa agora para lá. Então vamos parar de enviar terra poluída para lá, pelo menos por enquanto. Alga pode... Já enviou toda a alga já. A alga já está lá toda. A Jana encontrou um novo planetóide. Aqui, ó. Luote. Vamos dar uma olhada lá. Tem fumarola de cloro lá. Né? E aí, beleza, hein? Olha o tanto de boi gasoso aí. Muito bom. Não se reproduzem, né? Boi gasoso. Come grama gasosa. Excreta gás natural. É uma criatura basicamente aí... Eu diria... Né? Tem gente que não gosta que fale essa palavra, mas... É inútil no jogo, né? O boi gasoso. Digamos assim. Né? A topeira, querendo ou não, você ainda tem uma... Certa aplicabilidade da topeira, né? Mas o boi gasoso, ele é bem inútil no geralzão. Né? Eles colocaram aí pra suprir essa necessidade do boi gasoso não se reproduzir. Colocaram os meteoros, né? São os meteoros de boi gasoso. Mas, mesmo assim, é um animal que tá aí por tá. Né? Você não... Produzir gás natural? Né? Ok, vamos lá. Eu vou meter água pra dentro desse negócio aqui. Vamos fazer aqui, então... Deixa eu ver. Um filtro, né? Vamos aqui na parte de refino. Filtragem de água. Eu vou colocar... Nessa altura aqui, ó. E aí eu puxo um cano direto pra lá. Nessa altura aqui eu acho que é legal. Então, vou colocar canos normais daqui pra lá. E na saída aqui... Na verdade eu só preciso de canos normais até aqui, né? Daqui pra baixo que começa a ficar muito frio. Então daqui pra baixo... Canos adiabáticos. Então aqui eu vou dividir pros dois... Os dois bichos aqui. Reator de pesquisa. Eu até hoje eu ainda não consegui compreender Por que que eles não... É... Transformaram o reator de pesquisa Na verdade num gerador de energia, né? Tudo bem, tem várias fontes de energia no jogo, mas... Usar o reator de pesquisa só pra produção de... É... De radiação Ficou meio estranho. Ficou meio estranho porque eles deram outras fontes de radiação Muito boas, né? A planta do frio, a própria radiação que vem do espaço Mesmo ela sendo pouca, você tendo muita energia disponível, energia solar Permite com que você tenha muita radiação disponível sem a utilização do reator de pesquisa Eu preferia que tirassem todas as outras fontes de radiação E você só conseguisse pegar radiação com o reator de pesquisa mesmo E fizesse um balanceamento das pesquisas, né? Pra que você conseguisse ter... Pra que você conseguisse ter radiação... Pesquisas com radiação só depois do reator de pesquisa Mas, infelizmente, fica pra próxima, né? Não vai rolar Deixa eu colocar aqui embaixo Beleza Eu tenho um plano Esse vídeo aqui vai sair na sexta-feira Então, no sábado vai ter live Então eu quero fazer o mesmo esquema que eu fiz Na semana passada Eu quero fazer a live dessa base aqui Então eu quero preparar algumas coisas pra gente fazer durante a live A primeira delas é começar a preparar já aqui a parte dos vulcões de cobalto Eu preciso já começar a pensar em limpar essa área aqui Deixa eu fazer aqui dois dispensadores automáticos Um pra cá e um pra cá Um pra cá e um pra cá Só pra limpar esse... o bruto que tá aqui em cima, né? Talvez limpar essa área aqui também Que essa aqui é uma fumarola de oxigênio... Poluído, quente Então sai a 500 graus Talvez a gente use o resfriador daqui Pra esfriar essa parte Que também usa naquela blueprint que a gente criou lá no... Blueprint que a gente criou lá no outro... No outro asteroide Vamos abrir isso aqui Que se eu não me engano é um... Como é que é o nome? É um geyser de... Geyser de água poluída Sai a 30 graus Então não tem por que isso aqui tá fechado ainda Já era pra estar aberto Há uns 200 ciclos atrás E provavelmente a gente vai virar o ciclo 1000 durante a live Não é um grande feito, né? Mas é o ciclo 1000, né? E aí vamos também aproveitar pra resfriar essa fumarola aqui Talvez com esse resfriador aqui Vai rolar também Né? Eu já quero começar a preparar tudo isso aqui Vamos ver quanto de hidrogênio temos aqui Deixa eu ver aqui Uh! 100 quilos Baixou bastante, hein? Baixou 150 quilos ali por bloco Ó, tá dando vários tiros aqui Os tiros tão tudo indo pra lá Vamos colocar aqui Sub-10 Né? E vou abrir isso aqui Cara, me atrasou muito trazer um duplicante pra cá Não construtivo Me atrasou demais mesmo Né? Não façam isso Prestem muita atenção na hora de enviar os duplicantes Pra novos asteroides Porque vai fazer toda a diferença do mundo aí pra vocês É... Eu acho que talvez eu não tenha areia o suficiente nesse asteroide Deixa eu dar uma olhada aqui Areia 3 toneladas 3 toneladas é 2 cargas do... Do filtro de água Cada carga é 1 tonelada e 200 Se eu não me engano não tem areia nesse asteroide mesmo Então... Hum... Acho que não tem espaço pra colocar um... Deixa eu ver aqui Porque a Josiane pelo menos ela consegue ir produzindo areia É... Não cabe aqui Droga Mas eu posso colocar aqui E aí eu consigo... Será que dá? Vamos ver Coloco aqui Cabinho de alta potência E aí a logística se encarrega de... Aqui Aqui dá Certinho Perfeito Energia desses caras aqui vai ser tudo no cabo de alta tensão Vamos aumentar essa sub aqui Construção aqui A gente quer ver esse reator de pesquisa Pipocando nesse episódio ainda Certo? Vamos dar uma olhada como é que tá lá no nosso asteroide principal Ok Já tá quase cheio aqui Como é que tá lá dentro? Nossa, elas não voaram aqui? Ah, tem um pouquinho de dióxido de carbono sim Quase nada, né? Que estranho Beleza Tem oxigênio Tá praticamente pronto esse aqui Mas eles estão usando esse banheiro, né? São filha da mãe mesmo esses duplicantes Meu Deus do céu Vamos lá Porque a gente vai lançar isso aqui provavelmente durante a live Só quando ele carregar, né? E a Jana já tá voltando, tá? A Jana... Ah, já tá voltando já Quando eu lançar aquele a Jana pousa pra recarregar o foguete dela Talvez mande pra cá um pouco de... Talvez não Provavelmente durante a live a gente manda pra cá O urano enriquecido E melhora aqui o rate de produção de... De radiação Pra carregar mais rápido esses foguetes aqui de exploração Eu vou mudar a técnica de exploração Eu vou começar a explorar em volta Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a ir atrás das interrogações só Não vale a pena fazer isso que eu fiz aqui não Toma muito tempo? Quer dizer, não toma tanto tempo assim Mas é... Não é desnecessário, né? Nesses pontos aqui onde tá escuro aqui Realmente não tem nada Tanto é que eu falei pra vocês Lembra? Quando passa em torno Esse círculo aqui em volta aqui, ó Do asteroide Significa que ele vai ser automaticamente identificado Quando passar em algum desses blocos aqui em volta Então é só ir atrás das interrogações Aqui eu tenho certeza que não é planeta Que não é asteroide Aqui eu não tenho certeza Porque aqui eu não passei com foguete Aqui eu identifiquei com o telescópio Tá lá indo ao jalão Vou produzir um pouco de areia aqui Vamos produzir de... Granito Que eu devo ter muito 80 toneladas Ilimitado Deixa rolando aí Ó, já tem até granito aqui, ó Põe sub-9 e vai fazendo areia aí Porque ela opera Nossa, ela tá muito machucada Onde será que ela tá pegando essa... Essa queimadura? Onde será que tá vindo essa queimadura? Será que eles tão tomando tiro aqui? Não é possível Deixa eu ver como é que tá aqui Beleza Começou a entrar A água aqui no sistema Muito bom Vou ter areia Tá produzindo ali areia Então tá de boa Vai socando aí Ainda não terminou de construir os canos pra esse lado Mas ó o bichão já aí trabalhando Temperatura Tá, não esqueçam, tá A temperatura dele Não importa O que importa é se ele tá recebendo o super resfriador O super resfriador não, desculpa O líquido resfriador Tá Se caso você cortar o suprimento de água dele E essa temperatura aqui subir Ele vai quebrar Tá Ele vai quebrar Independente da temperatura Tipo, você pode colocar ele aqui dentro aqui E desligar o suprimento de água Tá Ele vai quebrar Ele vai quebrar Mesmo estando numa temperatura negativa Ele vai acabar quebrando Ó, já tá produzindo ali o relixo radioativo Então Tá filezinho aqui Agora é só deixar derreter tudo, tá A intenção é realmente aquecer a parte inferior aqui Pra derreter essa salmoura Essa água Tudo que tá aqui, né Derreter toda essa parte de baixo do asteroide Pra eu poder movimentar essa água sem escavar Pra eu não perder essa quantidade absurda de água E não perder metade dessa massa Infelizmente os sólidos eu sou obrigado a escavar Não tem jeito, né É O minério de urânio Quando ele Eu não sei se realmente O minério de urânio tem o ponto de fusão de centro Pera aí, deixa eu ver aqui Não verifiquei essa informação aqui Minério Ei, Marcelo Punho de digitação, hein Minério de urânio Minério de urânio sólido Ele vai pra urânio Mas aí eu perco É, não vale a pena derreter, não Fundir nesse caso, né Não vale a pena fundir, não Porque aí eu vou perder o enriquecido Né Passando pela Passando pela Pela centrífuga Eu tenho o subproduto, né Que é o urânio Que vira o urânio empobrecido Que deve estar aqui Deve estar pingando aqui em algum lugar E aí ainda pego o urânio enriquecido no processo Se eu fundir direto o minério de urânio Eu só consigo urânio líquido E aí eu perdi O produto importante aí nesse Nesse meio do caminho Já tá começando a sobrar urânio enriquecido já Já tá começando a sobrar Deixa eu ver aqui Ó, esse aqui já tá produzindo Esse aqui eles já vão construir o cano aqui Vamos fazer o toalete agora aqui Né, que é a limpeza Dessas duas áreas aqui E assim que estiver limpo Eu já retorno Bom, eles limparam Né, a parte superior aqui Eu não vou abrir aqui agora Porque senão vai dar trabalho Esses vulcões aqui Estão ociosos Ah, o vulcão Esse aqui tá dormente Esse aqui eu já posso abrir Na verdade E limpar ele, né Esse aqui tá de boa Já tá dormente já O outro ali tá ocioso Nesse aqui Ainda não tenho como saber Eu posso dar uma escavadinha aqui por baixo Só pra olhar Se esse aqui também tá Mas por enquanto Esse aqui não importa A gente pode deixar ele fora do sistema Porque eu vou aplicar A mesma blueprint Que eu tenho lá no outro save, né Então essa parte aqui já tá Já tá livre já Eu, como eu trabalho com três duplicantes Aqui, o que eu fiz? Eu desfiz aquele quarto Que era aqui E coloquei duas macas aqui dentro Dos duplicantes Então agora elas Tem um lugar aí pra se curar Pelo menos, né Pra não ficar dando tanto trabalho Assim, quando se machuca É, eu tava olhando na barra de De Ahn Petróleo delas, né Achei que eu tava olhando na barra de De vida Mas é a barra de petróleo Bom, o que aconteceu aqui? Tivemos um pequeno acidente, né O núcleo dos dois reatores Fundiu Né E explodiu Enquanto tava limpando lá Só depois que eu voltei Que eu fui ver que tinha explodido Os dois reatores O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte Claro, né Parou de entrar água No sistema E parando de entrar água O reator Continuou funcionando Como eu falei E, né Explodiu Não aguentou Então o que a gente pode fazer Pra que isso não ocorra? Ah, tá Tem outro detalhe, tá É Fundir o reator É uma boa maneira De você conseguir radiação De graça Durante um bom tempo Né Que nem aqui agora Acho que já Já passou É, já passou Já resfriou Já Agora tem que desligar Desmontar Os dois E Construir de novo Né Mas quando ele Assim que ele entra em É Assim que ele Fusão, né Assim que ele começa a fundir O núcleo Ele já começa A soltar uma grande quantidade De radiação E ele fica soltando radiação Durante cinco ciclos Tá Então é uma maneira grátis De você conseguir radiação No jogo É Por um tempinho Até que é razoável Né Mas dá trabalho Que você tem que ficar Mexendo manualmente O tempo inteiro, né Deixa eu Ativar aqui O reparo Não sei porque Que eles vão reparar Eles não tem nada O que fazer Reparar aqui O poste e a escada Não precisa reparar Aqui chegou a quebrar Esse aqui quebrou Aí pronto Repara aí Aí, boa Nove Vamos construir aqui Outros dois Reator de pesquisa De ouro mesmo No esquema Aqui E o outro Aqui Como é que a gente pode fazer Pra Pra que isso não ocorra Como eu falei no episódio passado Pode tirar o piso dele Construir ele em cima De portas E toda vez que não tiver água Abrir pra ele Ficar sem fundação E desligar Ou você pode desligar ele Diretamente Colocando um sensor De água no cano Quando não tiver água No cano Para tudo Então pode fazer Pode fazer isso aqui A água passa por aqui E esse aqui A água passa por aqui Aí eu coloco Dois sensores De elemento De cano Pode ser de ouro Um aqui E outro aqui Vamos colocar pra construir Isso aqui Em sub 10 A gente não tem tempo A perder não A gente não vê Esse mundo a passeio Certo? Outros vão construindo aqui Vamos dar um pulo Até a barbúzica Vamos ver se tem Algum duplicante Interessante aqui Não Só tranqueira Minério Vem pra cá Vamos lá O Pipe tá plantando Não Não plantou ainda Esse aqui Ele tá aí Uma hora ele planta Não precisa ter pressa Não Esse aqui Essa plantação de pimenta Coquinho Não precisa ter pressa Eu tô enviando pra cá Várias sementes Então qual que é a minha ideia? Eu quero fazer Trazer pra cá O excedente de criaturas Pra essa área aqui E Começar a plantar Deixa eu ver se eu tenho Aqui alguma Aqui disponível Pra ver A Armadilha de criaturas Tem o 10 já O que que ela vai O que que vai nela Pra ela Poder trabalhar Trabalha com radiação Máxima de 220 por 5 Não precisa de radiação Pra trabalhar Ela trabalha de Menos 90 A Menos 01 E consome 10 quilos De Água poluída Por ciclo É Essa aqui Seria melhor o Pipe plantar Seria melhor Plantar Eu não sei se ela tem alteração Não viu A planta Eu não sei se ela Se ela tem Alteração genética É que todas mostram Não Essa aqui não mostra Não tem mutação Não Mas essa também Não tem como ter Vamos ver O Lírio Milagroso Essa também não tem Saleiro É O Pinheiro Bolota Pergolada Sacanagem O Pinheiro Ele De fato Não tem Mas tá aí Mostra aqui Tem espaço aqui Pra mutação Não sei que seja Extremamente raro Mas eu acho difícil A pimenta coquinho Também se eu não me engano Não tem O esporofúngico Tem Beleza Vamos ver É A gente consegue Passar Porque tem água poluída Aqui nessa área Já passando Aqui dentro Desses blocos Aqui Então Não me parece ruim Não Como é que tá a temperatura Tá vendo Menos 5 Menos 6 Perfeito Temperatura ideal Pra trabalhar Colocar aqui Algumas Portas hidropônicas Uma Duas Três Quatro Cinco De cada lado Uma Duas Três Quatro Cinco E a gente começa a mandar Uns excedentes De criatura Pra cá Que vai funcionar Legal Tô mandando Uns excedentes Pra Nossa senhora Olha como é que tá Isso aqui Tá um inferno Nossa E aí Começar a mandar Esse excedente Aqui de É De besouro E de lagarto Tá lá pra cima Né Esse excedente De dreco Já é um pouco Mais complicado Que o dreco Dá trabalho Né O dreco Fica Se pendurando Nas paredes O dreco É um pouco Mais chato Como é que tá lá Aí beleza Já construiu Então aqui Vamos mudar Isso aqui Pra Enquanto tiver Água O reator Fica ligado Hum O que que faltou Aqui Por que que não vieram Consertar Esse aqui Nenhum dos dois Vieram consertar Tá bom Eu desconstruo E construo De novo Desmontar Desmontar Já que vocês querem Assim E aqui é a água Também Aí ele vai ficar ligado Enquanto tiver água No cano aqui Ele fica ligado Se deixar de ter água Aqui dentro Aí Para de funcionar Certo É uma das maneiras Aí né De você Interromper O funcionamento É Isso Desconstrua aí Por favor Libera o aço Aí mano Alô Hum Eu coloquei Alguma coisa Para ser construída Com aço Será Ó Só de De urânio empobrecido Eu já tenho Sete toneladas Eu acho Que O ouro Não vai aguentar A temperatura O ouro Não vai aguentar A temperatura Não Mano Cadê o aço Acabei de Desconstruir O negócio Tá Vamos mandar Uns aço Para cá Que eu já Estou enrolando Demais Para trazer Aço Para cá Dar uns Tiro Lá Tem que Inverter Esse Cara Para Cá E aqui Vai trazer Material fabricado Aço Que a gente vai usar Durante a live Também Esse aço Então Começa a enviar Para cá Já permite O uso manual Perfeito Levar para lá Umas 10 toneladas De aço Mas o foguete Está quase Acho que a Jana Deve estar esperando Para pousar É isso mesmo Ela está esperando O pouso Mas ainda Não está pronto Ainda não Para pousar Quando esse aqui Levantar O da Jana Desce Ou eu posso Fazer o da Jana Descer Em outro lugar E desconstruir Tem outra Plataforma Aqui Não tem Está com foguete Esse foguete Provavelmente Eu vou usar Com broca Ele tem Muito mais Espaço Disponível De construção Mesmo usando Os tanques Ali Porque eu não consegui Muito longe Com ele Para poder Pegar o material Mas A gente vê Isso aí Não tem problema Não Volta lá No nojo Alião Como é que está Aqui Eu tenho 250 Diminuindo 230 Quilos De minério De urânio Já está acabando Meu urânio Como é que ficou Deixa eu ver Hidrogênio Uh 75 Quilos Vai que vai Bonito Né Esse cara Aqui está Soltando Tiros De 200 Quilos E eu preciso Começar a trazer Mais coisa Para cá Esse cara Aqui Já era para ter Removido Essas coisas Daqui Esse aqui Também já era Para ter Desconstruído Então Aqui Vamos trabalhar Mais ou menos Com essa altura Aqui Puxando daqui Aí 3 de altura E mais um De espaço Em cima A altura Vai ser Mais ou menos Essa aqui De trabalho E aí Na parte de baixo 2 de altura Também Vou deixar Essa área Disponível Para os duplicantes Passarem Para ter Entrada Rápida Vamos tirar Esse cara Daqui E aí Eu fecho Aqui E abro Esses dois Blocos Aqui E coloco Nafta Aqui em cima Eu ponho Nafta Aqui Eles vão ter Uma entrada Fácil Por aqui Só tem um detalhe Eles vão ter Que voar Para entrar A não ser Que eu coloque Uma escadinha Aqui Aqui Vai ser Fechado Também Vamos delinear Já Qual é Minha ideia Aqui Esse aqui Eu ainda Não posso Abrir Que está Ocioso Esse aqui Está dormente Vou até Poupar Analisar Já Se tiver Um tempo Pode analisar Não tem Ninguém Que analisa Aqui Nesse Asteróide A Jana Que analisou Esses dois É Foi a Jana Quem é Que pode fazer Esse trampo Aqui Jana Está por aí Pelos espaços Josiane Pode analisar Só precisa De pesquisa De campo Mas ela Já está No limite Da moral Dela Madu Tem um Pouquinho Mais Ali Mas eu Vou Para a Jersey Ela tem Interesse Aqui Então ela Não vai Gastar Nada Aqui Aqui Ela só Vai Perder Dois Pontos Só No total Só precisa De pesquisa De campo Não é Mais Que o Necessário Aí As Turbinas Provavelmente Vai ser Uma Turbina Em cada Canto Em cima Do Vulcão Um 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 Aqui E Talvez Uma Mas Acho Que não Precisa Com esse Espaço Que eu Tenho Aqui Embaixo Disponível Não Precisa De Três Turbinas Não Duas Turbinas Já Dá Conta Não Precisa De Energia Aqui Então Preciso Pelo Menos De Dois Transformadores Ou Um Transformador Grande Aqui Também Funciona Mais Qual Que Eu Tenho Que Esquenta Menos Aqui Minério De Alumínio Que Esquenta Mais Devagar Demora Mais Para Não Dá Para Colocar Centralizado Vamos Fazer O Seguinte Deixar Um Espaço No Meio Aí Legal Ainda Vai Dar Para Decoration Aí O Renato Entrando Em Ação Deixa eu ver Aqui Boco De Metal Agora É de Ouro Né Mano Agora Não Estamos Falando Aqui Outra Língua Agora Será que Os Duplicantes Não Vão Ficar Andando Por Aqui Então Quem Liga Depois Eu Vou Fechar Monta Essa Porcaria Aqui Aí Eu Vou Precisar De Um Resfriador Aquático Será que Já Começou A Chegar Algumas Quantidades De Aço Já Não Ainda Não Ou Se Chegou Eles Ainda Não Desempacotaram Vamos Ver É Chegou Sim Chegou Aço Já Só Não Desempacotar Ainda Porque Será Porque Será Porque Você Remove A Desempacotadora Talvez 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 Seja isso Não Sei Estou 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 Só Supondo Nenhom Nem Tá querendo explodir É, não deu certo Eu achei que a automação Desligava ele, mas nem a automação desliga É só removendo O alicerce mesmo Só removendo o alicerce Então o que pode ser feito aqui Colocar uma porta só embaixo dele Não precisa nem ser tudo, tá É uma porta só E aí quando não tiver água Ele diz, mas aqui desse jeito que tá indo Ele tá indo bem O que não pode acontecer? Esse cara aqui não pode parar de trabalhar Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, além desse aqui Pra fiscalizar se tá tendo água ou não Eu tenho que colocar um Um retardante, né Tem que colocar um filtro Uma porta filtro aqui pra ele não ficar verificando Cada pacote Pra ele esperar um pouquinho antes de desligar Que aí ele não fica nesse liga e desliga aqui Porque tá dividindo pros dois lados aqui a água E aí ele não fica nesse liga e desliga Mas beleza, durante a live a gente faz isso, beleza? A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí Música